De volta aos bailes por todos os bares, tá? Beleza? Foi um repertório feito com muito carinho, preparado, com muito carinho com essa banda maravilhosa, tá? Com a qual eu peço uma sábua de palmas para Renier e Banda! Queria agradecer primeiramente a Deus pelas nossas vidas, tá bom? Queria agradecer a presença de todos vocês Todos os nossos patrocinadores que já foram falados A nossa equipe que veio pra cá 8 horas da manhã e tá aqui até agora Nos perdoem vocês que estão aí fora e não compraram ingressos antecipados A gente avisou que não venderia na hora O importante não é quantidade, o importante é qualidade E vocês aceitaram o convite e estão aqui com a gente, beleza? Muito obrigado de coração Esse repertório do baile que vai ser transmitido agora na live Foi montado carinhosamente, dedicado a todos vocês, tá bom? Depois da gente aqui na primeira parte do baile Tem o Gilson Fernandes tocando um pagodinho E depois a gente volta com as músicas mais atuais A rocha, sertanejo, forró e tudo mais, beleza? Muito obrigado Scarloff Ice já chegou, eu acho Tá por lá Vamos lá! Se a música te toca Vou me divertir Mergulhe nessa onda É pra te ver sorrir Cantar Faz feliz o coração Se a música te toca Te faz sair do chão Mergulhe nessa onda Mergulhe nessa onda Embarque no avião Cantar Faz feliz o coração Cantar Faz feliz o coração Pra tua cabeça Pra tua cabeça ter paz Deixa ficar Deixa quebrar Deixa quebrar Deixa quebrar Deixa quebrar Deixa rolar Deixa ficar Pra ver no que é que dá Se o tempo é que dá Se o tempo é precioso Cantar 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 Faz feliz o coração Pra tua cabeça Pra tua cabeça Pra tua cabeça ter paz Deixa quebrar Pra ver no que é que dá Deixa rolar Deixa quebrar, deixa pigar Pra ver não quer que dá Deixa rolar, deixa quebrar Deixa pigar, pra ver não quer que dá Simbora bebezinho Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando só se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, porque você não vem Não vem, sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando só se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, porque você não vem Não vem, sonho de amor Não vem, sonho de amor Sim, uuuh Uuuuh 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 Só lembrando vocês que nós teremos participações especiais Tá bom? Teremos aqui num palco cantando com a gente O Yudley O Yudley Que vai fazer o Raul Teremos a Iana Teremos também o Peixotinho Beleza? E quem mais? O Gilson Fernandes vai estar aqui Deixa eu pegar outro microfone Mike Outro microfone Oi Netão Tudo bom bebê? Que bonitinho Ei, ei Satisfação, tá? Vamos lá Vamos lá? Isso é pedido, tá? Importadora Importadora Te amo Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois O que aconteceu Não vou aguentar A mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite e ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Fazer assim Se te fiz algo Errado Perdão Volta pra mim Essa paixão É meu mundo O sentimento Profundo Sonho acordado Um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô Sem resposta Mas não te diga Escuta O que eu vou te falar Fala aí, fala aí Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Sonho acordado Um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô Sem resposta Mas não desliga Escuta É o que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Eu te amo Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu te amo Ter você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer Eu te amo E me entrego Corpo e alma Pra você Os aplausos de vocês agora são pra essa banda aqui Atrás aqui São os meninos que passaram esses dois meses ensaiando pra fazer essa uma hora pra vocês, tá bom? Eu te amo 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 E me ama E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Então Dividir o que é seu amendamento Cê رuque Ou Tem muitos lençóis Só eu e você Suaurais Oder Ou Limita Ponte a mim Teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Então vem Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e quem? Só eu e você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Só eu e o melhor tecladista do Madeira agora, vai Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Visto meu futuro em teu corpo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, 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 oh Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Tô deixando esquentar Quente é melhor pra minha garganta Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Eu não sou O que na verdade Nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nesta solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor foi mais Do que se pode ter E nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer você Chora minha guitarra, vai Tentei ser feliz Ao lado seu Desculpa, tá? Fiz tudo o que pude Mas não deu E aquele momento Que restou Mas tu vai fazer agora, pronto Toda a saudade Conseguiu você Quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nesta solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor foi mais Do que se pode crer Pois nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer você Agora faz Que eu deixo tu fazer, vai Agora vai Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu E aquele silêncio Em minha vida Quando relembro Nossa despedida Vê Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor foi mais Do que se pode ter E nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Pois nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer você Vamos Estou naquilo que se pode ser Meu amor foi mais Do que se pode ter E nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer você Vai, vai Uh Foi Agora deixa eu tomar uma dose Aqui rapidinho Fica comigo Meu mel Tira Deus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Canta aí, vai Meu mel Não diga Deus Eu tenho tanto medo De quê? De ficar Sem o seu Amor E pra sempre ser um ser Só Vá Não saia De mim Eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu No seu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga Deus Eu tenho tanto medo De quê? De ficar Sem o seu Amor E pra sempre ser um ser Só Ai, ai, ai Mais dez reais na conta do rapaz Fica comigo Meu mel Não me entregue a solidão Meu mel Você É um pedaço bom de mim Acabou não, bebê, tem mais Pode puxar, tio Todas as músicas Dessa primeira sequência São pedidos De um de vocês aí Tá bom? Quem sabe canta Meu Anjo azul Onde está você Que saiu Pra ir Buscar Uma estrela Nunca mais voltou Diz 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 Para mim Onde Se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho volte logo o anjo meu Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Meu beijo, anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo, anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz, diz pra mim Onde se escolheu Em que lua vai voltar Em que sonho volte logo o anjo meu Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo, anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não Não tenha medo desse amor bonito Não, não tem nada de pecado Não, não tem nada de pecado Só tem gosto De maçã Muito obrigado Tem algumas que eu não lembro direito A letra É por isso que eu tô olhando aqui De vez em quando, tá bom? Meu amor não vai embora Não Fique mais Uma estação Primavera Faz verão No meu cora Coração Primavera Que dia eu for rolar Faz verão Pro meu coração Teu amor me acorrentou Nas correntezas De um rio Me afogou e me levou Com seu olhar Tão macio Eu bem que acreditei Que serias de mim Que serias de mim Não me importa Assim Tenha mais compaixão Oh meu amor Vai embora Meu amor Meu amor Não vai embora Não Fique mais Uma estação Primavera Primavera Faz verão Não me importe Não me importe Eu sou um vaso Eu sou um vaso Vazio Sombra de mim Morro de solidão Não me importe Assim Tenha mais compaixão Não me importe Ah meu amor Vai embora Vai embora Não me importe Meu amor Não vai embora Não Fique mais Uma estação Primavera Primavera Faz verão No meu coração Primavera Faz verão No meu coração Antigamente Eu era triste Não sabia Que no amor Sempre existia Um alguém Pra outro alguém Você chegou Eu mudei Completamente Sou igual A tanta gente Hoje sou Feliz também Porque Você é o meu Pedaço de mal O caminho A medida certa Para o meu carinho A coisa mais linda Que eu conheci E Você é o meu sonho bom Que virou verdade Que me trouxe paz Me deu felicidade A emoção mais pura Que sentir Que sentir Vai, Dondon Você é o meu sonho bom Você é o meu sonho bom Você é o meu sonho bom Que virou verdade Que me trouxe paz Me deu felicidade A emoção mais pura A emoção mais pura A emoção mais pura Que sentir Você é o meu sonho bom Vamos pausa pra foto Verdade que me trouxe paz Deu felicidade Deu felicidade A emoção mais pura Que sentir Simba Pra dançar vai Nesse corpo Meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Aguenta o Mi Como pode haver Tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito De abraçar E foi com isso Que você Me conquistou Com esse jeito De menina E esse gosto De mulher E nada existe Em você Que eu não amo Sou metade Sem você Mon amour Meu bem Mafame Mon amour Meu bem Mafame Mon amour Meu bem Mafame Vem comigo Vem comigo Deixa essa boneca Passa-me um favor Deixa isso tudo E vem brincar De amor De amor Errei De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina Menina linda Eu te adoro Menina pura Como a flor A sua boneca Sua boneca Vai quebrar Mas viverá o que? Nosso amor Oh meu bem Deixa essa boneca Deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo E vem brincar de amor De amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu te adoro Menina pura Menina pura Como a flor Tua boneca Vai quebrar Mas viverá o que? O nosso amor O nosso amor O nosso amor Tudo é solidão Quando eu For sair E desabafar Meu coração Quando a cidade Dorme Só pensei em você Que partiu Que sumiu E aonde é Que você está Quando a cidade Dorme No carro No carro em que mil vezes Contigo passei Eu hoje Corro e sinto A lembrança Que guardei A cidade Dorme Mas não dorme A minha dor A me persegui A me perseguir Aonde eu vou Com a solidão Que partiu Ai, ai, ai E sumiu E aonde é Que você está Quando a cidade Dorme No carro em que mil vezes Contigo passei Eu hoje Sou de sinto A lembrança Que guardei A cidade Dorme Mas não dorme A minha dor A me perseguir Por onde eu vou Toda a solidão Que partiu E sumiu E aonde é Que você está Quando a cidade Dorme Quando a cidade Dorme Quando a cidade Dorme Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Que este sentimento Vai me enlouquecendo Que culpa tem o meu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já pedi tudo o que pude E não posso esquecer Se você soubesse Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz Eu já fiz de tudo o que pude E não posso esquecer Olha Olha Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor Olha Eu queria tanto Se você soubesse Que eu soubesse Que eu soubesse Que culpa tem o meu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz Eu já fiz de tudo o que pude E não posso esquecer Eu já fiz de tudo o que pude Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor Olha Eu queria tanto Se dizer baixinho Palavras lindas de amor Agora dá pra cantar comigo Canta aí vai Mais uma dose Jovem Guarda Jovem Guarda Uma sequência especial Os amantes da Jovem Guarda Olhe para sua amada e cante Estou guardando Estou guardando o que há de bom E toda vez Foi sempre o que há de bom Ele me ralhou Menos cinco reais pro rapaz Para lidar Quando você chegar Chegar Toda ternura Toda ternura E todo o meu amor Estou guardando Pra lidar Também não quero que tu faça Mas eu só vou Só vou responder amanhã, viu? Quem tiver mandando mensagem Pelo amor Pelo amor de Deus É muito amor Grande demais Foi sempre o nosso Agora que eu ri Pra lidar Você chegar O que há de bom Vou lhe entregar Estou guardando Estou guardando o que há de bom Em mim Estou guardando o que há de bom Em mim Primeira participação da noite Tarde fria, chuva fina E ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Eu ofereci ajuda Em meu coração Toda vez que chove Eu me lembro da barota Quase sonha Que me deu tanta emoção E ao lembrar Eu sinto Novamente Seu perfume Envolvente Que me aperta O coração Tarde fria, chuva fina E ela espera Condução Condução Pra ir embora Mas sem encontrar Agora vai Agora vai fazer Vai Vem embora Vem embora Veja Não diga que a canção está perdida Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Levante 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 sua mão sedenta Queira 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 Vai Dia de batalhas Dia de batalhas Que se vive a vida Vai Tente outra vez Vem Aplausos para Do que Eu sou seu marido Queira 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 Mas na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores Que a vida Me trouxe Eu não pude viver Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Das coisas Do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando A mentira De que os sonhos Desfazem Aquilo Que o padre Falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traia A mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz Coisas Do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar No mesmo lugar Mãe Mãe Eu já se vi A pátria amada E todo mundo Cobra Minha luz Ai, ai, ai Algo eitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar a onda de heróis Sou vacinado Eu sou cowboy 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 Fora da lei Aqui no rango Que de só Existe no jibi E quem quiser Que fique aqui Entra pra história Com você Vamos entrar pra história aí Fala, César Valor especial Com o nosso amigo DJ Don Jackson Mamãe Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Me assassinar Eu não preciso ler jornais Vestir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já se vi A pátria amada E todo mundo cobra A minha luz A minha luz Aguentado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar a onda de heróis Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei E quem Durango Que de só existe no jubi E quem Durango Que de só existe no jubi Que de só existe no jubi Eu não sou besta Pra tirar a onda de heróis Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei E quem Durango Que de só existe no jubi E quem Quiser Que fique aqui Entra pra história com vocês Que de só existe no jubi Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Lá por detrás da tricilinda, azul na sul Vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu como vetor, tranquilo eu tento uma transmutação Oh, seu moço, do disco voador Me leve com você, pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí E aí, Felipe! Andei rezando para Totens e Jesus Jamais olhei pro céu, meu disco voador além Já fui macaco em domingos glaciais Há plantas colossais e eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra gruntar Oh, seu moço, do disco voador Me leve com você, pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí E enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí E enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Hoje queimo o corpo do inferno Eu penso em você, meu pobre amigo E só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas é que tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cale essa boca E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas é que tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Ai, 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 ai Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração Gilson E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é o universo Pedro Pedro, onde você vai, eu também vou Quem sabe canta! Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas é que tudo acaba onde começou Mas é que tudo acaba onde começou Meu amigo meu Brasil, 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 Brasil Um abraço aí pra professora Thelma Meu amigo que ele é meu Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, valendo a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, valendo a dor Tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, sempre arrancam meu coração Vou voar sem destino, em algum lugar que vá Sou pistoleiro, sou pistoleiro do amor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, valendo a dor Eu não tenho medo do nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, sempre arrancam meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que vá Eu sou lindo, muito amor tenho pra dar Tem surpresinha pra vocês, viu? Daqui a pouquinho Depois do pagode tem pinxotinho Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, valendo a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, valendo a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, sempre arrancam meu coração Vou andando sem destino, em algum lugar que vá Oi, Gugu! Sou lindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, valendo a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, valendo a dor Sou pistoleiro Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Vem cá! Sou um andarilho a procurar Canta uma comigo, fresco! Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Sou um andarilho a procurar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Parará, parará, parará Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Coisas de Salomão Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Parará, parará, parará 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 Estou enamorando uma nega princesa Essa aí tem que se bezer, né? De tanta beleza Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Pouco a pouco Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Pouco a pouco Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Fico alucinado de tanta beleza Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Ai, 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 ai Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Pouco a pouco Essa nega é linda Essa nega é linda Olha Ela é bonita Muito bonita Vai, orelha Por isso eu lhe dei meu coração Ela é bonita Muito bonita Por ela fico louco de paixão Ela é bonita Ela é bonita Muito bonita Por isso eu lhe dei meu coração Ela é bonita Muito bonita Por ela fico louco de paixão Quando ela entra no salão A turma louca fica gritando O quê? Estela Teu corpo lindo requebrando Em delírio por ela fico chamando Como é que é? Estela 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 Ela é bonita Muito bonita Por isso eu lhe dei meu coração Ela é bonita Muito bonita Por ela fico louco de paixão Ela é bonita Muito bonita Por isso eu lhe dei meu coração Ela é bonita Muito bonita Por ela fico louco de paixão Quando ela entra no salão A turma louca fica gritando Helena Teu corpo lindo requebrando Em delírio por ela fico chamando Estela 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 Segura Estela Estela Acho Quero Estela Da Estela 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 Esquerda Venha comigo Venha ceder essa paixão E libertar meu coração desse castigo Adonha e vício sem te ver Não me deixe enlouquecer por esse amor Nosso amor ainda tem jeito Volte logo pra acalmar meu coração Segura, Célio Venha e Banda É corte da outra Oi, Bosco! Quando eu fico sem te ver Meu coração, ai, 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 bate sem jeito Vejo a noite se perder E essa vontade de não passar Oi, Simão! Lembra teu corpo gentil ao meu ar Foi tão bonito, mas só ficou saudade Vem que eu te quero, meu amor Não me abandones, por favor, ficar comigo Venha ceder essa paixão E libertar meu coração desse castigo É tão difícil sem você Não me deixe enlouquecer por esse amor Nosso amor ainda tem jeito Volte logo pra acalmar meu coração Vem que eu te quero, meu amor Não me abandones, por favor, ficar comigo Vem que eu te quero, meu amor Venha ceder essa paixão E libertar meu coração desse castigo É tão difícil sem você Não me deixe enlouquecer Nosso amor ainda tem jeito Volte logo pra acalmar meu coração De volta aos bailes por todos os bares No velho cais dourado Esquirondom Onde ela sambou Esquirondom Sorrindo o rebolado Esquirondom Meu coração parou São Paulo Esquirondom Eu vi a moreninha Esquirondom Batendo as tamanquinhas Esquirondom Eu maravilhado São Paulo Esquirondom Eu vi a moreninha Esquirondom Batendo as tamanquinhas Esquirondom Eu maravilhado Eu cansei Eu cansei Boa tarde linda Eu me lembro ainda No velho cais dourado São Paulo Esquirondom Esquirondom Eu vi a moreninha Esquirondom Batendo as tamanquinhas Esquirondom Eu maravilhado Laia laia Sambando Esquirondom Eu vi a moreninha Esquirondom Batendo as tamanquinhas Esquirondom Eu maravilhado Eu maravilhado Com seu requebrado Que sambar também Ô linda moreninha Tu serás sominha Tu serás meu bem A noite foi caindo Lá no céu surgindo Uma estrela brilhou A linda moreninha Foi se requebrando E se retirou Maria Maria Mariazinha Ai 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 Maria Maria Satisfrei do teu desejo Eu até te dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando Eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando Eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Uma água Duas 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 Vou ensinar, sim, a pureza A dançar do meu serimbó Serimbó que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza É molão, pode requebrar Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, 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 misturei Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, olá, misturei Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Nos teclados! Anderson Ribeiro Vou ensinar, sim, a pureza A dançar do meu serimbó Serimbó, olá, 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 olá Vai dançando, sim, a pureza É molão, pode requebrar Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, olá, misturei Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, olá, misturei Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, misturei Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, misturei Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Paraná Senhoras e senhores, com vocês São Fernandes Alô DJ Chiquinhos